Fala rapaziada, beleza? Acabei de acordar aqui. Bom rapaziada, pelo que vocês viram no título, finalmente agora montei meu PC Gamer. Ó, meu dedo tá até branco, bonitão. É isso mesmo rapaziada, depois de um bom, bom, bom tempo, querendo montar um, com muita briga, muita, muita coisa, muita coisa mesmo que deu, consegui montar meu PC Gamer. Eu vou tentar trazer um segundo vídeo, mano, explicando como que eu montei e por que que eu montei. Mas, enfim, afinal, sempre gostei de Free Fire, sempre gostei de edição, sempre gostei de tudo. Então, tipo, esse PC Gamer não vai ser só pra jogos, tá ligado? Eu sempre gostei de edição, de vídeo, de mexer com programação, tá ligado? E também eu quero usar pra jogos e outras coisas, tá ligado? Mas o meu intuito mesmo, eu acho que é só edição. Eu acho que é só edição. E fazer as lives, né? Aí eu tava pensando assim, mano, tô precisando, tô precisando ter um. Já passou da hora de eu ter um. Só que... Ah, vou deixar no outro vídeo. Vou explicar no outro vídeo o que que aconteceu e como que eu comprei. Eu vou mostrar pra vocês agora o PC. Agora eu tô indo lá buscar o PC. Pedi pra um cara que eu tô trocando ideia faz tempo. Se vocês quiserem, eu deixo o contato dele na descrição aqui. A rede social dele, porque o cara é gente boa, firmeza. E o preço... Precinho. Ele deu um preço de quanto que ia ficar montado, pá. Top, brabo, brabo, brabo. A gente negociou ali. Pronto, já peguei, já. Ele fez um precinho ali. Fez menos do valor que eu queria, tá ligado? Eu queria... Fez o valor, ele conseguiu ainda fazer um pouquinho até a menos ainda. Porque ele tinha jogado um preço e fez um outro. É... E eu vou transformar nisso daqui. Tipo, uma mesinha simples. Com um tecladinho simples, uma coisa. Esse daqui é só um gabinete, tá ligado? É um gabinete velho que o povo da minha sala me zoou. Depois eu explico essa história. E eu vou tentar encaixar ele aqui. Vamos ver no que vai dar. Eu vou lá buscar. E depois que eu buscar, eu já vou colocar aí. Mas... Vamos fazer um corte e mostrar como que ele é. Vamos ver no que vai dar. Tchau. Tchau. Tchau.